O projeto da Drone Squad começou no MRV em 2018. Na ocasião, nós montamos uma equipe multidisciplinar do back-office de produção, da produção em si, assistência técnica, desenvolvimento imobiliário. E nós mapeamos mais de 60 processos da companhia, onde nós poderíamos aplicar o uso de drone. Começamos a estudar qual que poderia ser o foco inicial do projeto. Nós chegamos à conclusão de fazer a implementação para topografia com a utilização de drones. Então, hoje, a MRV está fazendo a implementação com o auxílio dos nossos fornecedores de topografia e com o auxílio da MAPRI. Em relação ao drone, é percebido que a gente diminui a quantidade de pessoas em campo para fazer o levantamento, a gente ganha em velocidade no levantamento e precisão no levantamento. Então, aquele levantamento topográfico que às vezes demorava 3, 4 dias só para fazer o levantamento, a gente em poucos minutos já tem ele e com uma precisão muito maior do que a gente tinha. No processo anterior, a gente tinha um pouco mais de dificuldade de ter acesso a todas as informações do terreno. E com essa tecnologia, a gente consegue antecipar todas essas informações, entender todos os passivos, o que existe de entraves técnicos dentro do terreno com maior assertividade. E aí, facilita muito mais, a gente consegue trazer informações que poderiam ser conseguidas no momento posterior até da compra, beneficiando, inclusive, as nossas negociações. A gente precisa ser mais célebre, mais assertivo, que a gente faça, de fato, uma compra dentro da realidade da companhia, dentro dos preceitos que a gente precisa aqui dentro da companhia. Quando a gente fala de topografia convencional, nós tínhamos uma dificuldade muito grande em relação às informações do entorno dos terrenos e também em relação ao que realmente tinha um campo. Então, para a gente que fica centralizado aqui em Belo Horizonte, na sede, era difícil entender o que realmente tinha nos nossos terrenos, no Amazonas, em Recife, enfim. Com essa metodologia de drones, fica muito mais fácil da gente enxergar as dificuldades que a gente vai ter nos terrenos e projetar em cima disso. Então, facilita toda a nossa cadeia, desde projetos até a execução. A partir de todos os nossos fornecedores treinados e capacitados, todos os terrenos novos sejam só prospectados a partir dessa ferramenta. É uma ferramenta que permite a gente integrar com o BIM, tanto no começo do processo, quanto no final do processo. O drone também como uma ferramenta de pós-entrega, fazendo um S-Built do que a gente efetivamente entregou, a gente consegue linkar as duas pontas da cadeia. E para o futuro, eu acredito que nós vamos conseguir ter as informações dos nossos terrenos todas integradas, inclusive com os nossos modelos em BIM. Então, a ideia é retroalimentar esses modelos e melhorar toda a nossa cadeia de projetos, orçamentação, execução, inclusive. Então, realmente aprender com esses dados que nós vamos extrair das imagens do drone. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.